Meu cabelo acho que tá bagunçado ou parece que tá despenteado, o cachorro tá latindo de novo. E o meu cabelo tá mesmo com um pouco mais de volume porque eu tô testando aí um produtinho novo. Mas vamos lá, né? Olá, gurias e gurises, tudo bem? Um dos assuntos que eu mais recebo pedidos pra fazer vídeo é pra falar um pouquinho como eu cuido das mãos e das unhas. E eu devo falar pra vocês que não tem muito segredo, não. Então, as unhas vocês sabem que eu uso limão todos os dias porque eu uso o mesmo limão... Barulho, né? Eu uso o mesmo limão do meu suco antiacri, eu passo nas unhas, já tem vídeo aqui no canal a respeito. E as mãos também é simples porque quase todos os produtos que eu uso no rosto e pescoço eu também uso nas mãos. Então, filtro solar, né? Principalmente, vitamina C, o meu serum de aregireline eu também uso nas mãos, o meu serum de adfeline eu também uso nas mãos, então já cuida. Mas tem uma coisa que eu gosto muito de fazer e eu faço três, quatro vezes na semana. É esfoliar as mãos com semente de apricó e aplicar o óleo de girassol, mas aí principalmente pra dormir eu aplico esse óleo. Então, eu uso esse produto aqui da Sublime Cosmética, que é o esfoliante de apricó. Esse produto, gente, é de uso profissional porque a Sublime Cosmética trabalha com produtos de uso profissional. Então, ele é um esfoliante corporal e eu uso também, claro, no corpo, até tem um vídeo sobre isso, não sei a ordem da postagem. Geralmente, as esteticistas usam esse produto aqui, a semente de apricó, pra esfoliar a pele da cliente antes de aplicar a bandagem redutora, pra que o ativo de redução, né, de gordura, ele, como que eu vou dizer, ele seja melhor absorvido pela pele depois que esfoliada com esse produto. Então, eu uso muito no corpo também, tal, como eu falei, teremos vídeos. E aí, eu esfolio a minha mão, assim, tranquilo. Gente, esse gel de semente de apricó, ele é maravilhoso, ele deixa a pele super fina e macia. Então, eu esfolio as mãos, retiro o esfoliante e aí eu aplico o meu óleo de girassol, que também tem vídeo sobre ele aqui no canal. É um óleo de girassol que ele tem, deixa eu ver aqui, vitamina A, lecitina de soja. Eu tenho vídeo sobre ele porque eu uso ele no corpo, principalmente nas regiões onde eu tinha estria. Então, a minha pele fica super protegida. E esse óleo também serve pra passar nas mãos, porque deixa, realmente deixa a pele hidratada, deixa uma pele firme, né, principalmente. E deixa uma pele clarinha, porque eu sempre esfolio, sempre uso filtro solar. E o óleo de girassol, ele contém vitamina A, ele tem um agente regenerador de pele, né, a soja também ajuda, faz com que a pele fique bem cuidada, bem tratada. Então, vocês viram que não tem muito mistério, não tem muito segredo pra cuidar das mãos. É que as pessoas dizem que as minhas mãos parecem tão bonitinhas no vídeo, por isso que elas pediram pra que eu falasse um pouquinho a respeito. Eu acho que o coringa disso tudo é o filtro solar. Porque eu uso sempre filtro solar, durante o dia, durante a noite. Quando eu falo durante a noite, é até antes de dormir, porque eu fico no computador, então as mãos, assim como o resto, fica exposto, né, a luz direta, a luz do computador, enfim, como se fala, eu acho que é luz azul. Não sei se é bem esse o termo. E tudo isso prejudica a pele, se a pele não está protegida. Então, por isso que é muito importante usar filtro solar. Então, o vídeo foi esse, bem rápido, bem curtinho mesmo. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada pela companhia, obrigado às pessoas que me pediram por esse vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.